Toda vez que te olho O medo me ataca, sem poder nada fazer Sei que tento me vencer e acabar com a pudez Quando chego perto, tudo esqueci, não tenho vez Então só não foi errado o momento, talvez Mas na verdade nada esconde essa minha timidez Eu carrego comigo a grande agonia de pensar em você Todo lado do dia eu carrego comigo A grande agonia, na verdade nada esconde essa minha timidez Na verdade nada esconde essa minha timidez Talvez escreva um poema Do qual vitiu o seu nome Nem sei se vale a pena Talvez só telefone Eu me ensaio Mas nada sai O seu rosto me distrai E como um raio Eu me cubro, eu disfarço Eu camuflo, eu disfarço Eu respiro bem fundo Hoje eu digo pro mundo Mudei rosto e imagem Mas você me sorriu Mas se foi minha coragem Você me inimiu Sei que tento me vencer e acabar com a pudez Sei que tento me vencer e acabar com a pudez Quando chego perto, tudo esqueci, não tenho vez Então só não foi errado o momento talvez, mas na verdade nada esconde essa vinhete me fez Eu carrego comigo a grande agonia de pensar em você Todo ano do dia eu carrego comigo a grande agonia Na verdade nada esconde essa vinhete me fez 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 Na verdade nada esconde essa vinhete me fez